Desejamos Tua presença Nós queremos mais de Ti Desejamos ver Tua face Manifesta Teu poder Vem fluir aqui Abre o céu hoje sobre nós Derrama Tua glória Vem fluir aqui Abre o céu hoje sobre nós Derrama Tua glória Desejamos Tua presença Adore o Senhor Jesus nesta noite Queremos mais, queremos mais Queremos mais de Ti Desejamos ver Tua face Desejamos ver Tua glória Vem fluir aqui Abre o céu hoje sobre nós Derrama Tua glória Vem fluir aqui Abre o céu hoje sobre nós Derrama Tua glória Não nos conformaremos Até que venha Abrir o céu sobre nós Não nos conformaremos Até que venha Abrir o céu sobre nós Não nos conformaremos Até que venha Abrir o céu sobre nós Vem fluir o céu sobre nós Vem fluir aqui Abre o céu hoje Sobre nós Derrama Tua glória Vem fluir aqui Abre o céu hoje Sobre nós Derrama Tua glória Derrama Tua glória Derrama Tua glória, Pai Derrama Tua glória, Pai Derrama Tua glória, Pai Como a Tua Palavra diz Aquele que crê No todo poderoso Do céu interior Fluir a rios De águas vivas Rios de águas vivas E esse rio Irá transportar Sobre nações Creia nesta palavra Oh, vem, Senhor Nós desejamos Tua presença Nós desejamos Tua presença Oh, vem 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 Abre o céu hoje Sobre nós Derrama Tua glória, Pai Vem fluir, Senhor Oh, vem Abre o céu hoje Sobre nós Derrama Tua glória, Pai Que as Suas mãos Nós queremos do fluir do Espírito Santo Sobre o nosso país Nós queremos do fluir do Espírito Santo Sobre a nossa casa É real 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 Se a noite sobre nós derrama Tua glória